Meu nome é Favela, agora... Você é tão bonito, um beijo. Ah, agora é sério. Estamos aqui com o Sr. Almir Citiante, que não conseguiu também passar pela SP57. Sr. Almir, como o senhor vê essa situação? A situação é caótica, né? Acho que é a terceira vez que a gente fica aqui, né? Ilhado. Eu acho que é uma obra tão simples de se fazer aqui. E, cara, é ridículo. Eu estou lá no sítio, lá do outro lado, vim socorrer os amigos que estão aqui e são ilhados. E, Sr. Almir, isso acontece constantemente, sempre que dá uma chuva mais... É a terceira vez. Terceira vez? Terceira vez. Tenho feito isso aí. E a prefeitura dá alguma satisfação, alguma coisa? Não, eu tento entrar no site da prefeitura de Juquitiba e não tenho acesso nenhum. Está sempre fora do ar. O contato do senhor com a prefeitura é só quando chega o carnê do IPTU? É, para os sitiantes, eles são os sitiantes. Certo. Vocês também não conseguiram atravessar? Não, eu não estou. Não? Segunda vez que eu fico parado aqui. E como que o senhor vê essa situação? A gente fica revoltado, né? É uma vergonha. É uma vergonha. Dá vontade de vender o sítio e comprar em outra cidade? Exatamente. Mudar de cidade, né? Mudar de lugar, outro sítio. Está sendo impedido o direito de ir e vir do senhor aqui, né? Exatamente. Tranquilo. Então é lamentável, né, senhor? Tá, eu trabalho no Jornal do Estado de São Paulo, eu vou dar uma reforçada para vocês de São Paulo para ver se nós ajudamos a contribuir para essa melhoria aqui. Isso aqui é ridículo. Tranquilo, então senhor. Desculpa a palavra, mas é ridículo. Vamos lá atrás dela. Vamos lá atrás dela. Obrigado.